Para fazer a fumaça sempre coloca um jornal, essa serragem está um pouco úmida, é até bom para fazer mais fumaça, a fumaça é o seguinte, não é que a fumaça mata, quando a beira vai ferroar, ela ferroa com a parte de trás, com a bundinha atrás dela, mas quando você joga a fumaça, por instinto, na mata, quando tem fumaça, elas comem mel para fugir de barriga cheia, e quando ela come mel, ela não consegue ferroar você, ela enche de mel, o abdômen não consegue virar, nós vamos começar colocando os filhotes, o que elas mais se protegem aos filhotes, com o objetivo de fazê-las, só que, nesse caso aqui, eu não posso deixar as abelhas espalharem pelo telhado lá para dentro, se elas espalham a rainha, depois eu não consigo achar, eu tenho que pegar, deixar ela cercada daqui até aqui, certo? Quando eu vou no telhado, sempre eu cerco o redor, certo? Se você ver ali dentro, elas podem ir para lá, então eu quero mantê-las aqui. Olha o tamanho desse chão, como é que é tirar isso por baixo? Parecia que era pequeno, né? É. Rapaz. Isso é perigoso, com o passar do tempo ela enche tudo isso daqui, aí eu chamo o que fica bravo, entendeu? A fumaça agora é o objetivo de... Eu não quero que elas entrem nesses buraquinhos para lá, nem para cá, está vendo que elas estão entrando aqui? Eu vou pegando a abelha com a concha, numa dessas conchadas vem a rainha. A parte de baixo, normalmente é filhote e a de cima, às vezes tem mais mel, né? Eu não quero que elas fiquem entrando aqui não, senão vai dar... se elas começarem a entrar ali... Eu vou fazer uma coisa, eu vou por essa caixa aqui em cima, para elas subirem para a caixa aqui. Aí ó, isso aqui não pode acontecer, ó. Eu tento pegar bem de levinho, sem apertar. Eu não quero que ela fique indo para os lados de lá. Eu quero que elas fiquem aqui. Entendeu? Ah, agora aqui já tem, ó. Isso aqui é filhote, ó. Filhote. Eu preciso de tudo entrar aqui, ó. Estão querendo entrar aqui, parece que... E aí? Tchau. Tchau. aqui tá tem que ter um próprio já do enxame anterior, isso elas gostam tá vendo, o própolis tá grudado bem aqui é na boca, elas passam pelo própolis pra subir no quadro o própolis o que significa pra eles? o própolis é é o que esteriliza o enxame não deixa entrar a contaminação então não podemos virar de ponta cabeça ele tava assim pedacinhos é, pedacinho tem que perder senão os apicultores ensinam colocar com prender o favo com arame, com barbante eu uso a borrachinha é prático, é rapidinho e depois que eu você põe o favo seguro pela borrachinha elas mesmas depois cortam a borrachinha e jogam a borrachinha fora ó, esse aqui tá nascendo acabou de nascer não tá entendendo o mundo né é cadê mamãe e papai ó, eu vou pegando conchadas de abelha assim assim que dá e numa dessas vem a rainha vem a rainha, né e aí e aí Quer tomar lá dentro? Olha lá, ó. Ó, esse aqui tá nascendo, ó. Tô nascendo. Vamos acompanhar aqui o nascimento de nós. Deixa eu ver. Olha lá dentro como é que fica lá, ó. O arame não precisa aqui, né? Mas quando o favo, de repente você põe esse favo na carta de cima, e vai pôr na centrífuga, o favo quebra. Você vai pôr na centrífuga pra tirar o mel e pôr de volta o farro no enxame. Um ali, ó. Tá vendo? Elas estão apontando pra dentro. Elas estão chamando. Elas de cima também. Então descendo e entrando ali, ó. Só esperar. A rainha já tá lá dentro. Como nós estamos aqui dentro, tá chovendo lá fora, é bom que elas não vão ficar alvoroçando pra lá, né? Elas vão ser obrigadas a vir pra cá. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL